Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, vamos brincar mais uma vez com outro sensor de Arduino. Hoje o que eu tenho aqui é o sensor de gás MQ135, MQ135, beleza? É um sensor de gás, até onde eu vi aqui ele pode detectar álcool e o gás do isqueiro. Eu não sei qual é o gás do isqueiro, pra falar a verdade pra vocês, se é butano, metano, mas enfim. Gás, provavelmente, e de acordo com a lista de onde eu comprei, ele também detecta o gás aqui da cozinha, que é butano. Aqui na Espanha se usa butano e metano, inclusive, mas o meu que eu tenho em casa é butano, butanol. Mas enfim, só pra gente testar quais gás ele funciona, eu acho que o isqueirinho aqui pra gente fazer o vídeo tá legal, tá bonito, né? Nós vamos então criar um programinha aí bem simples. Coloquei aqui então o pino do MQ, que é um 2 digital, se vocês quiserem, tá? Serial begin pra gente poder escrever. Coloquei o pino como input pra poder ler os dados. Criei um bug, na verdade isso aqui é tudo na internet mesmo, viu galera? Mas enfim, criei um bug, o estado dele, mandei ele ler esse pino que eu tinha. Se ele for positivo, então tem presença, vamos até mudar essa mensagem aqui, né? Fica só mais bonito. Detectado. Detectado. E se ele não achar nada, se for falso, nada. Pronto, simples assim, o if e o else, né? Então vamos, vou dar um delay de 100 milissegundos, né? 100 milissegundos. Vou ligar a nossa plaquinha aqui. Deixa eu ligar, deixa eu mostrar pra vocês. Não, vou ligar primeiro e vou fazer o upload, que eu já mostro a plaquinha. Já mostro tudo junto com a demonstração. Então eu tô usando agora o Arduino Mega. Tô usando o 26, 2560. Tá aqui na porta correta. Vou fazer o upload e ele está carregando e está carregado. Eu vou deixar já ligado aqui a... Eita. Nós temos quatro portas aqui. Na verdade eu não tô nem usando essa primeira, eu posso até tirar aqui, certo? Então nós temos aqui a porta digital, a porta de saída, ground e VCC. Então o amarelo é VCC. Tá aqui, né? O amarelo, isso é o mais da direita, o VCC. Tá ligado aqui no VCC, ó, bonitinho. O verde no ground, o verde no ground e o azul tá na porta 2 aqui. Belezinha, tá? Eu não sei ao certo que tá detectando alguma coisa agora. Não deveria. Deixa eu desligar e ligar novamente pra ver se não é algum bugzinho qualquer. A placa tá meio bichadinha aqui. Ah, a porta USB aqui não tá selecionada. Ah, ele tá com a lógica invertida só, tá? É estranho. Não era pra tá assim não. Ele tava certo da outra vez, quando eu testei. Vou colocar a questão de volta só pra ficar mais fácil da gente... É, trabalhar. Então, bom. Vamos mudar aqui. Eu não sei ao certo porque que foi que ele tá invertido a lógica. Não deveria estar. Mas, enfim. O que nós temos que saber é se o negócio vai funcionar como nós queremos que funcione. Então, tá aí. Está funcionando. Vou deixar o timestamp também pra gente ver, né, que tá lendo e lendo e lendo. E tá aqui o sensor e não tá detectando nada. Como eu venho aqui embaixo, eu vou falar já quando eu aperto pra vocês verem. Já detectado. Tá apertado ainda. Vou tirar. Parei. E ele passa um tempo detectando ainda. Depois volta. Então, funciona, ó. Já. Parei. Opa. Deu uma falhadinha ali. Ah, esse aqui tá funcionando ainda. Já. Parei. Correto? Então, funciona. Funciona muito bem. Eu não sei o que que inverteu a lógica. Pra quem precisar, ele fica bem quente aqui, tá? Eu não sei qual é o motivo de ele ficar tão quente, mas, enfim. Pra quem precisar, tem o potenciômetro aqui. Então, você poderia ajustar, né, com uma chavezinha aqui. Tem que ser menor que essa um pouco. Mas uma chavezinha Philips aqui ou uma fenda pequena. Ajustar a sensibilidade dele. Criei o meu que isso aqui vai ser sensibilidade. No meu caso, eu acho que o isqueiro já sai pouco o suficiente. Então, você tá pegando o isqueiro, tá? Com uma boa... É... Precisão. Uma precisão legal. Principalmente só pra fazer um teste, né? Então, tá aí o nosso sensor. No nosso caso aí, né? O MQ135. Bom, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham ajudado vocês. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.